Boa tarde, Nico! Parabéns pela matéria feita no Novo Vila Bretas. Simval, filho! Valeu, Simval! Tamo junto! Mostramos o Novo Vila Bretas e também o Tiradentes aqui, né? E mostramos também a resposta aqui dos órgãos envolvidos. Tamo junto! Tamo junto, Simval! Um abraço pro meu amigo Diego. Alô, Diego! Diego, lá do Novo Vila Bretas. Oi, Nico! Boa tarde! Quero te dar os parabéns pela reportagem aqui no Novo Vila Bretas. Realmente a coisa aqui tá feia mesmo. Até pra comer é uma luta por causa do cheiro ruim. Cheiro ruim não. Odor ruim, né? Eu troquei até a palavra. Odor ruim. Que Deus abençoe vocês aí. Maria Batista lá e o Tandio Marmita que tem lá na foto dela. Hã? Cê tá doido. Próxima! Rapaz do céu! Não, essa é a comer. Isso aqui é sonho! Isso aqui é um sonho! Comida básica! Arroz, feijão, bife, salada de tomate com alface e batatinha frita. A comida dos sonhos. Vamos almoçar, Nico? Toda hora, toda hora. Você é o meu convidado. Sou o Silvano de Barralega e Patinga. É, Silvano. Se você tá em Valadares, eu ia chegar aí agora, tá? Um abraço pra... Que bife bem frito, hein, rapaz? Hã? Gabigol gostou do feijão? Ó, até que enfim, hein, Gabigol! Que que é isso? Quem tá fazendo churrasco hoje? Oi, Nico! Boa tarde! Bora almoçar o almoço? Foi meu filho, Igor, que fez estrogonofe e farofinha. É, você almoçar conosco seria uma honra. Ó, pra mim também, né? Bota honra nisso. Mande um abraço pro Igor, Iago e Yuri, meus filhos. E pra minha mãe, nenenzinha e minha irmã, Gleice. Fiquem todos com Deus. Seu programa é nota mil, hein? Olha! Carna, linguiça, estrogonofe, farofa, asa... Eita, nossa! É, essa hora... Aí ele aí, ó! Boa tarde, Nico! Eu sou o José Barbosa, do Santa Rita, em GV. Manda um parabéns para o meu filho, Daniel, que faz aniversário hoje, dia 8 do 2. Daniel, o aniversariante! O Daniel é o jogador caro, o estilo do homem aí, ó! Parabéns, Daniel! Deus te abençoe! José Barbosa, tamo junto! Deus te abençoe!